O Dia da Mãe é uma data comemorativa celebrada em honra de todas as mães, bem como de figuras maternais. No Canadá, o Dia da Mãe é celebrado no segundo domingo do mês de maio. Neste último fim de semana, várias associações, entre elas a Casa das Beiras, a Associação Asas do Atlântico e o Sporting Clube Português de Toronto, fizeram questão de prestar homenagem às mães, reunindo várias pessoas da comunidade portuguesa. A Casa das Beiras organizou um jantar no sábado dia 12 para toda a comunidade portuguesa. O seu presidente, Bernardino Nascimento, deixou um agradecimento a todas as mães. Hoje nós estamos aqui a celebrar o Dia da Mãe. Estamos no dia antes, mas escolhemos o sábado para fazermos esta homenagem às mães. E temos aqui muitas mães nesta sala hoje. E nós estamos a dar-lhes o nosso obrigado, porque ser mãe não é fácil. E então, eu acho que nós, todos os homens, devíamos respeitar as nossas mães, as mães dos nossos filhos. E nós estamos aqui a fazer isso, pronto, com um carinho, a dar-lhes aqui o apoio que elas necessitam. Uma das mães presentes ressaltou o quão familiar e acolhedora é a Casa das Beiras. Nós estamos aqui hoje celebrando o Madras Day, que é um dia muito especial na Casa das Beiras. Que, por sinal, é um clube familiar, é bastante acolhedor. As mães para todas as mães. Já no Asas do Atlântico, foi também servido um jantar no mesmo dia, com muita música e animação. Não só as que estão presente, mas a todos que nos escutam, que nos vão ver. Um feliz dia da mãe para todos, que estejam nos hospitais, que estejam numa casa da terceira idade, de todo ao lado. Feliz dia da mãe para todos, do meu rico coração. O Sporting Clube Português de Toronto também celebrou a data com almoço no domingo. Para mim, ser mãe foi há 12 anos, quando eu tive o meu filho. É a coisa mais rica que eu acho que uma mulher pode ter na vida. Pode aí ter dinheiro, saúde, mas ter filho é uma coisa que fica e nunca mais está aí. Dentro da comunidade, celebrar as coisas que a comunidade tem. Desenvolver a atividade recreativa para acolher os associados e os amigos aqui na nossa sede, como nas outras setes que tivemos e, portanto, o dia da mãe é muito importante. É o dia da nossa mãe. Happy Mother's Day!